E aí galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez e é o seguinte, já começa esse react avisando a todo mundo aí os comebacks barra debuts que saíram nos próximos dias e que vai ter react aqui no canal, beleza? Vai ter UA amanhã, vai ter Purple Keys, outra música do NCT nos próximos dias, vai ter Kai, vai ter Hypen, tudo isso até o final de novembro e também lembrando que assim que essa quantidade exorbitantemente grande de comebacks e debuts diminuírem, vai abrir mais espaço pra eu ver as B-sides do álbum do BTS, do Twice e do Blackpink que ainda faltam eu ver. Além disso a gente vai também começar a passear um pouquinho para os Dance Practice de MVs que eu me interessei bastante em viver o Dance Practice, sabe? Vocês sabem bastante de vários MVs que tem Dance Practice sensacionais mas eu também já tenho a minha pré-listinha selecionada pra eu dar uma olhada nessas coreografias absurdas que eu tenho certeza que esse pessoal tem. Mas enfim, let's go para a Brief do GOT7 em 1, 2, 3. Mano, eu preciso memorizar o nome do pessoal do GOT7 porque tipo eu tô me acostumando com o rosto deles já mas eu tenho um problema com o nome natural Desculpa, mas a gente vai voltar para o... Pera, tem português brasileiro? Tomara que esteja melhor Senão eu vou puxar para o inglês Já começou bem, é uma boa melodia Já começou bem, é uma boa melodia e um pouco mais os desafio 빠-sustran-se As eu sou um isso eu 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 Boa pausa dramática Caralho, excelente transição, meu Deus Ah, e essas músicas minimalistas, cara Tem tanta música minimalista boa Essa pausazinha, mano Artista que sabe trabalhar com silêncio Só essa transição do instrumental que não me agradou tanto Mas é uma música boa pra caramba Esse refrão funciona bem demais Ele ficou muito bom com esse cabelo vermelho E essa roupa, cara, na moral Esse refrão funcionou bem demais Ah, como eu falei pra vocês É só aquele pequeno trechinhozinho ali Da saída da ponte pra entrar no último refrão de novo Que pra mim foi meio que abrupto demais Mas tirando isso, o resto da música é maravilhosa Essa música é muito boa Eu talvez colocaria ela no meu top 3 de musicas do God 7 Fácil Não sei se entra no meu top 10 Porque meu top 10 tá começando a ficar concorrido Esse nó de ano tá vindo Esse ainda mais novembro Novembro tá vindo cheio de musicão da porra Aí tá complicando a minha vida Mas honestamente Nossa Honestamente Top 3 de músicas do God 7 pra mim Da carreira deles até hoje Vai muito pra minha playlist E essa vibe é muito boa, cara É o que eu gosto de chamar É o Trap Feliz Ele tem a cadência e o BPM de uma música de trap Mas a melodia Ela é pra cima Ela é alegre Ela é leve E isso faz bem demais pra gente, né? Mas enfim, gente Espero que vocês tenham gostado desse react Até a próxima e eu fui!